Cascavel, nesse momento, com Ivone Cardoso, em frente ao Fórum da Nossa Cidade, porque terminou, agora há pouquinho, o julgamento de Marcos Paulo Franco Rodrigues. Ele, né, Rafa, que é acusado de matar a então namorada, a Taciana, o crime que aconteceu em julho do ano passado. Qual o resultado, Rafa? Bem-vinda, boa noite. Oi, Wagner, boa noite pra você, boa noite pro pessoal de casa que nos acompanha. Pois é, a pena que foi estabelecida é de 30 anos de prisão em regime fechado. Pra gente relembrar um pouco esse caso, que marcou muito aqui a cidade de Cascavel, pela maneira como aconteceu, a gente tem uma reportagem realizada pela Daiane. O julgamento acontece oito meses após o crime. Marcos Paulo Franco Rodrigues, de 31 anos, e a jovem Taciana Gomes dos Santos, de 26, mantinha um relacionamento curto, há apenas alguns meses até o dia do crime. Era 8 de julho de 2023, um domingo. Taciana foi até a casa de Marcos e de lá desapareceu. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento. As imagens fortes mostram o momento que ela é arrastada para o meio do mato, ainda com vida. A jovem tenta escapar, grita por ajuda, mas não consegue. Após ser arrastada, já no meio do matagal, ela foi morta. O último contato, feito por Taciana, foi por mensagens, enviadas para uma amiga, pedindo ajuda. Dizendo que Marcos estava louco. Na sequência, ela enviou a localização da casa. A amiga foi até o local. Chamou, mas não encontrou ninguém. Imagens também mostram o momento que as amigas chegam no local, cerca de um minuto depois de Taciana ter sido arrastada para o mato. As imagens mostram elas andando pela rua, chamando por Taciana, por Marcos, mas não acharam ninguém. Um detalhe que choca é que Marcos fica por mais de 40 minutos com o corpo de Taciana no mato. Só sai de lá, depois das amigas retornarem ao carro. A PM também foi ao local, porém mais de uma hora depois de ter sido chamada pelas amigas de Taciana. Fizeram rondas, mas não acharam nada. O corpo da jovem só foi encontrado dois dias após o crime, em 11 de julho, por um tio, no mesmo matagal em que o namorado a levou. No mesmo dia, Marcos Paulo se apresentou na delegacia de homicídios. Durante o depoimento, ele informou aos policiais que usou drogas e não se recordava do dia do crime. Eu lembro que a gente tinha falhado antes de ir para casa, pedindo que ela queria ficar em casa. Ela falou que não dela. Ela falou que não foi com você e a gente foi lá em casa. Agora, dali para frente, eu não lembro. Então, não vou falar nada que eu possa estar mentindo para você depois de estar... Teria usado drogas? Sim, sim. A gente usava todo dia. Todo dia? Todo dia. Após matar Taciana, Marcos fugiu e foi para Toledo. Eu dei uma volta atrás das flores de cima e fui embora. Só que eu não me preocupei com ela. Foi embora? Então, fui para Toledo. Foi para Toledo, não. Eu dei uma volta aqui e fui sentindo Toledo. Eu parei em Sede Alvorada ali, parei no Berna Estrada, eu estava muito ruim. E parei no Berna Estrada e fiquei ali, até eu dormir. E aí, você dormiu e ela agradeceu? Sim. E depois eu fui para Toledo. A mãe de Marcos também prestou depoimentos. Ela estava na casa, mas alegou que não ouviu nada, pois dormia no momento. Ainda no dia do crime, Taciana e o namorado trocaram mensagens em uma publicação na internet. Abre aspas. Quem não me conhece, pensa que sou pilantra. Fecha aspas. Dizia o conteúdo postado por ele. Em tom de brincadeira, Taciana comentou, abre aspas, e quem conhece, tem certeza. Fecha aspas. E ele rebateu, dizendo ser uma calúnia. Marcos já tinha passagens pela polícia. Por não aceitar o fim do antigo relacionamento, ele incendiou a casa da ex. Foi pego e ficou cerca de dois meses na prisão. Pois é, desde o ocorrido ali, ele aguardava, então, o julgamento sendo preso, né? Aguardava por esse julgamento que foi definido agora em a pouco, no final da tarde de hoje, 30 anos de prisão. De acordo com o que foi informado pela promotoria, ele deve, então, responder pelo crime de homicídio com pelo menos três qualificadoras, que seriam asfixia, a dificuldade de defesa por parte da vítima e também por feminicídio. De acordo com o promotor, Alex Fadel, a defesa aí do acusado teria já recorrido para tentar, pelo menos, diminuir esse tempo de prisão, viu, Wagner? É importante a gente frisar, como ficou claro no material, inclusive, né, Rafa? Que ele não é réu primário, já tinha cumprido, pena, ficado preso aí um tempo por esse outro atentado contra esse companheiro, até ou fogo contra a casa dela. Então, agora é um pouco mais complicado a defesa, mesmo tendo direito a recorrer, como você disse aqui pra gente. Obrigado. Já volto com você, tá? Seis horas e sete minutos. Eu quero você de casa participando conosco, de qualquer lugar desse estado, onde quer que esteja nos acompanhando. No oeste, no sudoeste, de outras regiões, pela internet também, de outros estados, outros países. Obrigado pela moral, tá? Daqui a pouco, inclusive, eu quero a sua participação sobre um assunto polêmico, mas eu te falo já, já. Fica comigo, eu tenho certeza que você vai concordar em algum ponto com um detalhe curioso que aconteceu aqui na cidade de Cascavel.